Está fazendo um ano e meio amor Que o nosso lar desmoronou Eu sabia, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo o que ficou, ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você e melhor pra mim O mundo é uma história onde a gente precisa aprender A ciência de viver pra não sofrer Está fazendo um ano e meio amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabia, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo o que ficou, ficou Pra machucar meu coração Está fazendo um ano e meio amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabia, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo o que ficou, ficou Pra machucar meu coração Pra machucar meu coração O que ficou, ficou 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 pra machucar meu coração Obrigado.